Tia, 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 Tia O nosso amor não vai parar de rolar De fugir e seguir como um rio Como uma pedra que divide o rio Me diga coisas bonitas O nosso amor não vai olhar para trás Desencantar nem ser tema de livro A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo Rimas fáceis, calafrios Por o dedo faz um pacto comigo Num segundo teu, no meu Por um segundo mais feliz O nosso amor não vai olhar para trás Desencantar nem ser tema de livro A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo Rimas fáceis, calafrios Rimas fáceis, calafrios Por um segundo mais feliz Rimas fáceis, calafrios O nosso amor não vai parar de rolar Te fugir e seguir como um rio Te fugir e seguir como um rio Como uma pedra que divide o rio Me diga coisas bonitas Me diga coisas bonitas Rimas fáceis, calafrios Rimas fáceis, calafrios Por um segundo faz um pacto comigo Num segundo teu, no meu Por um segundo mais feliz Rimas fáceis, calafrios 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto